Em você, leitor, leitora do Portal da Holanda, meus queridos, hoje é quarta-feira, estamos já no meio da semana, os ânimos já estão começando a se agitar, a se elevar e nós estamos aqui hoje nesse programa, eu na maior expectativa do mundo, vocês não imaginam a expectativa que toma conta do meu coração neste momento, porque nós vamos falar de um assunto que envolve, nessa ordem, ternura e seriedade, ternura porque é um assunto que afeta mais de 70 milhões de pessoas no mundo inteiro, segundo a ordem, a Organização Mundial de Saúde, não sou eu que estou dizendo isso não, e minha gente, aqui é que está uma coisa interessante, a grande maioria dessas 70 milhões de pessoas é formada por crianças, por isso a ternura, nisso que eu estou dizendo para vocês, que permeia esse assunto, e é sério, porque infelizmente este assunto, o autismo, eu estou falando do autismo, ainda é afetado por incompreensão e que consequentemente deságua no preconceito e também na ignorância, que a ignorância pode ser maléfica, quando você usa a ignorância para ferir, para alterar o positivo para o negativo e também tem a ignorância que você, por desconhecimento, por não saber, você vai e faz o que não deve fazer. Muito bem, tudo isso foi a onda, forma, a onda que trouxe o doutor Francisco Tussolini para essa entrevista, porque ele é um especialista, ele é sacerdócio para o doutor Tussolini se dedicar à causa, ao tratamento das crianças autistas, porque ele é especialista em autismo infantil. Então, eu quero fazer um apelo para vocês, aos pais, aos parentes, às pessoas, você que estaciona o seu carro na vaga do deficiente, quando você faz isso, é aquela ignorância lá que eu me referi há pouco, a ignorância de que você achar que indo lá dentro do empório, dentro do supermercado, no banco, vai ser rapidinho. Você nem sabe o quanto você está afetando a mãe ou o pai que chega para levar o filho autista, para levar o filho deficiente ali para uma consulta ou alguma coisa e você está atrapalhando isso com a sua ignorância, porque é uma lei federal, é uma lei federal que garante aquele espaço para os idosos, para os deficientes, consequentemente, nesse rol está o autista. Ok? É isso. Nós vamos conversar com o doutor Tussolini a partir de agora sobre o autismo infantil, uma doença, aliás, não é uma doença, é uma síndrome, é um transtorno, é um transtorno que afeta. As pessoas nascem assim, minha gente. O menininho lá, o menininho autista, ele nasce assim. Então, nós temos que compreender isso. E ele vem falar, vem falar sobre isso. O nosso propósito hoje, doutor Tussolini, é tirar muita gente da ignorância para tratar melhor e com mais respeito aos pais dos autistas e aos autistas, principalmente. Seja bem-vindo à Hora do Agarro. Seja bem-vindo. Prazer em vê-lo, doutor Tussolini. Prazer, meu, Humberto. E que bela abertura que você fez, esse preâmbulo seu. Você fez eu viajar em um monte de situação, onde vai desde a criança, a família, a escola, a sociedade. Enfim, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos cada vez mais conhecer para poder ajudar. Então, aquela ignorância que você falou, existe exatamente o que você falou. Tem o ignorante que não conhece, que a gente tem que ensinar. Mas tem aquele ignorante que conhece, mas não respeita. Esse nós temos que punir. Exatamente. Esse nós temos que chamar atenção. Então, quando ele usa uma vaga que está escrito lá que é para um deficiente, ele é ignorante, porque ele está escutando, ele está vendo a placa lá, que não é para ele. Ele não tem cadeia de roda. E ele tem consciência que está fazendo algo errado. E tem consciência que está fazendo algo errado. E essa história de dizer, não é rapidinho, é ridículo. Esse ignorante deve haver uma punição e uma educação para que ele melhore. Aqueles outros que são ignorantes porque não conhecem, nós queremos ter o maior carinho do mundo e ensiná-los. É o que vamos fazer agora, não é, doutor? É porque a hora que eles sabem, eles diminuem a angústia e começam a passar para os outros o que eles aprendem. E passam a entender melhor o outro que está lidando com um autista por ser pai, por ser mãe de um autista. Muito bem. Você teve uma felicidade nessa sua abertura. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Doutor Tussonini, vamos começar do começo. O que é uma criança autista? Eu falei que já nasce autista. É isso mesmo? É verdade, Humberto. O autismo, na verdade, ele é um transtorno. É um transtorno que ele mexe com algo genético e algo do meio ambiente. Não está bem estabelecido ainda quem é que entra nisso. Mas nós sabemos que a parte genética, ela tem um fator importantíssimo. Existem estudos hoje mostrando que é possível que a carga genética do autismo chegue a 70%, 80%. E o restante do percentual, de 10% a 30%, fica por conta do meio ambiente que está sendo estudado de onde vem, qual é a causa do meio ambiente. Uma das causas é possível. Uma criança que nasce prematura, por exemplo, ela pode, se ela nasceu com menos de 30 semanas, com menos de um quilo e meio, ela tem um risco dessa imaturidade cerebral levá-la ao autismo. Ou aquela criança que nasceu com UTI também tem um risco maior. Mas você tem a grande maioria, aí 70%, 80%, que não tiveram nenhum episódio que você pudesse dizer, a causa é esta. Uma criança que a mãe teve uma gravidez maravilhosa e nasceu super bem, deu alta bem, foi evoluindo bem e de repente a família percebeu o que tinha o dito. Então, aí tem um fator genético importante que o mundo inteiro está preocupado com isso. Hoje, se você perguntar onde é que se mais... Mas o mundo da medicina está ali, debruçado da saúde para descobrir, para determinar o que causa isso. Exatamente. Porque nós temos observado, Humberto, que à medida que o tempo passa, está subindo. Eu lembro quando eu era estudante em medicina aqui na Universidade do Amazonas, na década de 80. Está subindo o número de crianças afetadas? Isso. Só para você ter ideia, acreditava-se na década de 80, quando eu era estudante em medicina, nem se falava em autismo, mas que tinha aí um autista para cada 10 mil. E hoje, nós estamos, só para adiantar, hoje nós estamos vendo uma possibilidade de autismo de 1 para cada 60 crianças. Quer dizer, esse número da OMS, 70 milhões, é factual mesmo? É verdade. Esse número aí existe cerca no mundo de 70 milhões de autistas e ainda eu lhe dou um dado. Cada criança com autismo tem, pelo menos, duas pessoas preocupadas com ele. Então, esse número você passa de 70 com mais 140 milhões e você vai a 210 milhões. Ou seja, tem quase que um Brasil no mundo preocupado com autismo. Então, você vê a quantidade de pessoas envolvidas nessa causa. E um detalhe importante, Humberto, que o autismo afeta crianças pobres, brancas, negras, ricas e de qualquer poder aquisitivo. Então, você vê, é um transtorno democrático, afeta qualquer outro. E eu, às vezes, eu percebo que quando você tem algo que afeta o rico, a possibilidade de um tratamento adequado, ela é mais rápida. Quando afeta somente pobre, o risco de você demorar mais na conduta é muito maior. Então, por exemplo, quando você tem o transtorno do espectro autista, tanto é que hoje não tem cura para autismo, porque é extremamente complexo. Não existe cura ainda. Não existe cura ainda. Não existe. Mas eu acredito que nos próximos anos, eu sou muito otimista, que nos próximos anos é possível que a gente tenha a cura, porque envolve muita gente. Agora, a complexidade genética do autismo, Humberto, ela é muito grande. Você já teve cromossomos que você acusou, diz, olha, é esse o cromossomo responsável. Depois, observaram que não era. Depois foi para outro, foi para outro. Hoje, o que a gente sabe é que é extremamente complexo. É um dos transtornos mais complexos que existem dentro da medicina. E por isso que não se tem ainda a cura disso. Doutor Tussolini, o senhor falou o seguinte, que a criança... Vamos pegar aqui um caso normal, que a mãe fez todos os procedimentos, o pré-natal, antes do bebê nascer. A gravidez foi normal. O bebê nasceu normalmente, sem nenhum problema. O bebê começou a evoluir. Mas aí o senhor disse que aí, de repente, num determinado momento, os pais começam a perceber algo que não é... Quer dizer, chama atenção. Me diga uma coisa, é justamente isso, essa descoberta, ela é sempre feita depois de um determinado tempo? Quer dizer, você não percebe quando é o bebezinho, quando já é um... É um momento que o pai e a mãe percebem que há alguma coisa diferente no bebê? É verdade. Uma criança. Humberto, olha só. Você tem três tipos de possibilidades para você ver uma criança com autismo. Aquela que nasce nos primeiros meses da vida, você já percebe que tem autismo? Já percebe? Já percebe que tem alguma bronca, algum problema? Mas é o médico que vê isso, são os pais. Não, o pai sabe que está errado alguma coisa, mas não sabe o que é. O que? O pai descobre que está errado, mas não sabe o que é. Existe aquela criança que vinha bem e por volta dos 12, 14, 16 meses, ou seja, um ano e quatro meses, a criança começa a ter uma queda. É a criança que o pai diz, doutor, você sabe o meu filho? Ele jogava beijo, ele dava tchau e de repente... Sorria. Sorria. E com um ano e quatro meses, ele começou a se isolar, parou de dar tchau e começou a ter algumas coisas, alguns movimentos de repetição. É como popularmente se diz, começou a desenhar o mundo dele. Pronto. É isso, doutor? É exatamente isso. A criança vinha bem e de repente começou a mostrar umas coisas, começou a ter movimentos de repetição, gostar da roda do carrinho, gostar de fazer fila de objetos. E aí, mais uma coisa importante, já dava tchau e falava papai, mamãe e deixa de falar. Aí você diz, então quer dizer que a criança pode nascer normal, depois virar autista? Não, ela já era. Ela já era. Já era. Só que a manifestação dessa criança foi por volta dos 12, 14, 16 meses. Tanto é que hoje o mundo... Quer dizer, esse é o timeline, doutor, do nascimento a 16 meses. Pronto. É nesse período que ela se manifesta? Em tese, para as pessoas entenderem bem, uma criança que aos três anos fala tudo, ela não será mais autista. Importante isso. Uma criança que aos três anos já se comunica sem problema, com várias palavras. Não será mais autista. Não será. Não, mas uma criança com um ano e quatro meses, um ano e seis meses, que tem algum pequeno atraso, pode desenvolver o autismo a partir daí. Algum atraso de repetir palavras, novas palavras. Algum atraso de repetir palavras, uma dificuldade de falar muita coisa. E a família vem e diz, olha, meu filho tem algum probleminha, eu não sei o que é. E a partir dos 14, 16 meses, essa criança começa a mostrar características maiores para o autismo. Então, em tese é o seguinte, nunca uma criança, depois dos três anos, se tornará autista. Porque até três anos o transtorno vai se manifestar. Pode aparecer nesse período. Então, hoje, quando eu pego uma criancinha de um ano em um ano, que dá tchau, joga beijo, faz tudo, claro que a possibilidade de essa criança levar uma vida normal é perto de 100%, mas não é 100%. A partir dos três anos, se ela estiver falando, dá tchau, dá recado, sabe o nome do pai, nome da mãe, dificilmente vai desenvolver o autismo depois dos três anos. Mas até dois anos, existe algum risco de você ver a criança, que os pais percebiam uma criança normal e, de repente, a criança começou a mostrar um atraso. Doutor Francisco Tussolini, e o isolamento? Quando é que ele começa a se manifestar? Tem uma idade que essa manifestação acontece? Porque muitos deles se isolam, aí não querem nem falar com o pai, nem com a mãe, nem com ninguém, e eles é quem decidem quando essa comunicação vai acontecer, não é isso, doutor? Isso. Aí você tem uns níveis de autismo, que ainda não dá para estabelecer por volta de dois, São vários níveis, então. São três níveis. São três níveis de autismo que você tem. Você tem três tipos de autismo. Mas, geralmente, a criança, por volta dos dois anos, ela fala pouco ou não fala nada e ela prefere... É uma criança quieta. É quieta. Ela é bem quieta. Quieta. Só que se pode ter uma outra criança que se irrita com coisas, se irrita com barulho, se irrita com alguma movimentação. Não gosta de ser de contato físico. Isso, exatamente. Ela não gosta do abraço demorado. Abraço. Ela não gosta de alguma textura, de algumas coisas, tipo andar descalço na areia, andar descalço em cima da grama. Ela tem algumas texturas que essas crianças não conseguem... Claridade e escuro. Tem alguma coisa a ver também no tomado? Não. As crianças não têm esse problema. É claro que uma criança, a grande maioria das crianças, não gosta muito de locais escuros. Sim. E outras não dão bora. Mas não seria um traço de autismo não gostar. O traço importante de autismo é uma certa irritabilidade e uma certa persistência... Ele se irrita facilmente, isso quer dizer. E uma certa persistência em atos repetitivos. Se ela pegar uma roda, ela roda essa roda várias vezes. Se ela pegar um brinquedo, ela mexe o brinquedo... E durante algum tempo, né, doutor? Essa criança deve ser interrompida quando ela está fazendo isso, doutor? Ou é melhor? O que é que o senhor recomenda? Eu acho que a gente deveria fazer o seguinte, eu sempre oriento os pais, quando o pai desconfia que o filho tem autismo, o pai tem que participar da vida do filho 100%. Então, se ele está rodando um objeto, o pai entra, começa a rodar junto com essa criança, exatamente o que ela estava fazendo, e depois o pai muda para onde ele quer que o filho vá. Mas ele primeiro tem que fazer o que o filho estava fazendo. Em tese, tem uma teoria que é mais ou menos o seguinte, Humberto, o autismo nível 1 e nível 2, eles vivem no mundo deles. E o autismo nível 3, que é o ásperes antigo, ele vive no nosso mundo, só que ao modo dele. Então, um vive no mundo dele e o outro vive no nosso mundo. O que vive no mundo dele, ele é mais isolado. É mais isolado. E o que vive no nosso mundo, ele determina como ele vai se comportar, como ele vai viver no nosso mundo. Exatamente. E a nossa compreensão tem que focar nisso aí, doutor. Claro, se você entender uma criança com autismo, você facilita a vida dela. Se você não entende a criança com autismo, você ainda acaba não resolvendo o problema da criança e levando a criança em uma situação de estresse maior. Hoje ainda eu atendi, Humberto, no Iamar, que é um centro de autismo aqui em Manaus, que é da Prefeitura. O senhor atendeu hoje, doutor. Atendi hoje de manhã. Hoje de manhã. E olha só, o que acontece. Uma criança, o pai falou assim, ele diz, doutor, toda vez que eu quero fazer algumas coisas com o meu filho, ele não aceita. Digo, pai, o senhor tem que lembrar que essa criança, ela não entende o que o senhor está dizendo. O senhor está falando uma língua, ela está entendendo a outra. E outra coisa, se o senhor tem problemas para entender, o senhor avalia alguém que está na sua frente, que tem autismo, que a capacidade de entendimento é bem menor. Ou não entender nada. Então, o senhor está falando com uma criança em uma outra língua e essa criança não está entendendo o senhor. Então, entenda o que o seu filho quer, mas ajudando. Aprenda a falar a língua dele. Aprenda a falar, exatamente, Humberto. Faça aquele mundo dele. Só que você faz o seguinte, você entra no mundo dele, capta a confiança dessa criança e depois você passa a ensiná-la. E, claro, ela vai aprender na velocidade que eu quero? Não. Mas vai atender na velocidade que ela pode aprender. As crianças com autismo têm uma dificuldade imensa para aprender, mas podem aprender. Eles podem, depois de determinada idade, doutor Tussolini, devido à irritação que alguém lhe causa, se tornar violentos? Na verdade, o autista tem um período da vida dele que é fundamental para ele aprender, que é dos dois aos cinco anos. É fantástica a plasticidade cerebral. Então, o papel dos pais aí é muito importante nesse período. É fantástico. Dos dois aos cinco anos, existe uma plasticidade cerebral. Você meio que molda o que você quer do cérebro dessa criança. Depois dos cinco anos, existe a possibilidade, mas ele é menor. Na nossa idade, é quase que impossível. Eu concordo. Impossível alguém querer mudar o nosso jeito. Eu concordo plenamente. É. Então, mais a criancinha, até os cinco anos, é fácil mudar. Agora, é claro que você está lidando com a criança que tem um poder de comunicação perto de zero. Você tem que ter habilidade para desenvolver com a criança. Eu oriento os pais. E aqui, Humberto, mais uma vez. A fonoaudióloga muda a vida de uma criança com um autismo. A fonoaudióloga. Muda em torno de 3%. Ok. Uma terapeuta ocupacional muda 3%. A escola muda 10%. São 16 aí. São 10%. A psicóloga, 3%. 3, 3, 10, 16%. 16. Já mudou. Já. 9 e 10, 19. 19. O médico muda 1%. 1%. 1. Por quê? Porque o médico frequenta a vida dessa criança uma vez a cada 4 meses durante 20 minutos. Então, não vai querer que em 20 minutos muda a vida. Mas os pais mudam a vida da criança em 80%. Então, quem é que deve saber o médico? Quem é que deve saber tudo sobre autismo? Os pais. Os pais. A hora que os pais souberem tudo, eles ajudam a criança em 80%. A escola sabendo tudo, 10%. O senhor falou em escola, né? O senhor falou em escola, o Dr. Solini. Me diga uma coisa. O desenvolvimento intelectual dessa criança. Ela precisa de uma escola especial? Ou essa criança, dependendo do que o senhor acabou de falar, 3 níveis de autismo. Então, eu estou focado nesses níveis que o senhor está falando. Existe um nível de autista que pode participar de aulas numa escola, numa classe normal, com crianças que não tenham autismo? Isso é possível ou ele precisa de treinamento intelectual especial? Então, Beto, como você tem esses três níveis, você tem, nos últimos anos, nós temos a tal da escola da inclusão. Existem crianças que se adaptam em escola de inclusão. O que é escola de inclusão? É uma sala regular, todo mundo em tese normais e você tem uma criança com autismo no meio. Isso seria a sala ou a escola de inclusão. E as crianças têm dificuldade lá, porque os outros vão fazer barulho e elas não gostam de barulho. E existe a escola especial que ela é adaptada. E tem crianças que são naturalmente cruéis, né? São. Que praticam bullying, por exemplo. É que, na verdade, às vezes é brincadeira. Só que a brincadeira de uma criança, às vezes, é brincadeira para outra. Até o empurrãozinho no autista já pode ser diferente de uma criança. A criança dita normal é diferente, porque o autista encara aquele empurrãozinho de brincadeira de uma maneira diferente que a criança normal. Sem dúvida. E a criança que tem autismo, ela pode encostar na outra criança para tirar da frente dela com um movimento um pouco mais forte. E parece para aquela outra criança que não tem autismo que foi um empurrão ou que a criança deu um pouco. Então, se veja que você tem duas situações dentro da mesma sala de aula e é um conflito com o professor lidado. Tanto é que a maioria das crianças que estudam em escola regular estão com o mediador do lado. O que é o mediador? Um professor, uma pessoa capaz de tirar os conflitos, evitar os conflitos e tentar fazer com que a criança estude. Então, hoje eu acho o seguinte. Eu tenho crianças que têm autismo que estão em escola regular. E tenho crianças que têm autismo que estão em escolas especiais. Ah, já existem em Manaus escolas especiais para autistas que precisam desse tipo de treinamento. Isso. Hoje nós temos escolas em Manaus que são fantásticas. Tem crianças que estão indo na escola. Tem criança que sai de manhã, vai para a escola. Consegue acompanhar os alunos como nós gostaríamos? Não. Mas é uma criança. Eu sempre digo que a criança que tem autismo, ela não vai para a escola para aprender. Ela vai para a escola para se socializar. Para saber que agora tem que sentar. Agora tem que sentar, agora tem que ir para a merenda, agora tem que ficar quietinha, agora tem que escutar, agora pode brincar. Então, é isso, essa socialização que você está ajudando a criança. E nós temos o autismo nível 3, que antigamente era chamado de ásperes. Essas crianças, Humberto, essas crianças, elas levam a vida muito próxima do normal e podem fazer faculdade. Eu tenho pais de crianças com autismo, eu tenho pais de crianças com autismo que são autistas também. Mas são nível 3. Os pais são autistas, a mãe é autista. A mãe não, o pai é autista. O pai é autista, a mãe não é. A mãe não é. E ele conseguiu fazer faculdade. Eu tenho dois casos de engenheiros, são engenheiros e são autistas. E tem filho com autismo. Uma criança autista de 14 anos, doutor Solini, ela pode, por exemplo, num shopping, eu estou imaginando uma situação hipotética aqui, ela pode num shopping, se desgarrar dos pais e ficar sozinha? Pode, só que os pais têm que vigiar o que ela está fazendo. Mas eles sempre, não importa o nível, eles sempre terão que ser vigiados? Em público principalmente, doutor? Tem. Só que se você observar, Humberto, a gente vigia nossos filhos, independente se tem autista ou não. Eu tenho dois filhos, médico e um advogado, e eu vigio os três. A gente fica acordado até duas horas da manhã, enquanto eles não chegam. Esperando para ver como é que chegou, onde é que estava. Então, a criança com altista, eu sempre digo o seguinte, a corda, a corda que você está ligado ao filho, o teu cordão umbilical, ele é mais curto ou menos curto, dependendo do comprometimento da tua criança. Então, se a criança é bastante comprometida, o cordão umbilical seu tem que ser mais curtinho, porque você tem que ver bem pertinho do que está. E os pais determinam isso? Porque sabem disso muito bem. Alguns pais ainda é meio que exagero, viu, Humberto? Às vezes o filho podia ter uma cordinha um pouco maior e o pai deixa uma corda menor. É aquele pai protetor, aquela mãe protetora. E aí eu peço para os pais, solta um pouco a corda, deixe que ele tenha. Eu tenho criança que tem autismo. Fica no olhar disfarçado por ali. Eu tenho criança que tem autismo que tem um grupo de amigos, dois, três amiguinhos, e ele se apega a um, dois, três, e não só não tem milhares de amigos, mas são crianças que se adaptam bem com um ou dois. E aí quer ir ao cinema com os amigos. Eu digo, pai, vá até o shopping, deixa lá, permita que a criança vá para ir ao cinema e na hora da sede você pegue. Não deixa ela sair para pegar um ônibus para ir para casa. É mais problemático. Entendi. Mas você deixar a criança, para ela se sentir melhor, e outra coisa, valorizar o que a criança fez. Gostei muito. Hoje você foi ao cinema com os amigos. Olha, você sempre foi em vontade. Qualquer coisa, doutor. Qualquer coisa que a criança fizer. Humberto, eu já tenho 60 e tarará. Se alguém me ilugia, eu fico feliz. Você é um jovem. Olha, eu estou feliz porque eu estou ilugio. Imagina se você ilugiar uma criança, ela fica feliz porque foi ilugiada. O senhor ficou vermelho. O senhor ficou vermelho. Você é lindo. Feliz, você é lindo. Então, a medida que os pais conseguem entender o que é o dílmo, eles conseguem ensinar. Eu vou dizer uma coisa para aqui no seu programa que eu nunca falei para ninguém. Mas aqui no Amazonas tem um episódio que um senhor chega na beira do garapé e ele chama um jacaré lá pelo nome. Ok. E esse jacaré vem na beira dele, pega um peixe e dá na boca do jacaré e bate na cabeça do jacaré. Ele diz, vai, agora eu volto para o lago que eu vou trabalhar. E o jacaré vai embora. No outro dia, ele faz de novo. Então, veja bem, esse jacaré que é extremamente inteligente ou esse cara que ama animais e por isso que conseguiu ter essa relação com o jacaré? Formidável. Formidável. O pai, o dono, o sitiante, o homem do interior, ele ama o jacaré. Ele não vai receber o jacaré com o arpão. Outra coisa, você vê que tem gente que pede para os animais... E o jacaré vira malandro, né? Ele já sabe que... Ele vê aquele homem e tem coisa boa vindo ali. Pronto, exatamente isso. Tem coisa boa. Os animais, eles se apegam a você muito mais pelo carinho alimentar, né? Sim. Esses cachorrinhos que dançam. Você pode ver que o dono, aqui é lá, passa a mão perto da boca. Aí, aí, é. Bota um biscoitinho lá. Isso, o que foi aquele? Aquilo não é o muito bem, parabéns, meu filho, mas foi um agrado. Então, os animais precisam de um agrado, que às vezes é comida, e as crianças precisam de um agrado, que às vezes é um abraço. É por isso que gostaríamos da ternura, na abertura. Eu gostei muito. Quer dizer, a ternura é fundamental no lidar com essas crianças. Mas, de um pouco mais além, eu acho que as pessoas deveriam colocar... As crianças que têm características de altismo, elas são muito musicais e gostam de música. E, aproveitando a sua deixa, poderia até tentar um jazz para essas crianças, para ver. Você já imaginou? Excelente, excelente ideia. É uma música mansa, dócil, e as crianças que têm autismo, elas gostam dessas coisas. Poderia ser uma música fantástica. Eu vou lhe dar um presente. Eu vou lhe dar um presente. Eu vou lhe dar um presente. Eu consegui... Eu vou tocar no meu consultório. Sim, é por isso que eu vou lhe dar esse presente. Eu consegui, numa viagem, eu encontrei CDs de jazz para crianças. Olha aí que maravilha. Eu nunca tinha visto isso na própria contracapa, na capa, está lá jazz para children. Jazz for children. Nós vamos inovar. E eu comprei esse CD. Jazz para crianças com autismo. Que maravilha. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vou mandar para o senhor, de presente, para o senhor tocar no seu consultório para essas crianças. E lá no centro de autismo. E lá no centro de autismo. E lá no Conte Tésimo. Antes de nós falarmos sobre... Onde é que a gente vai lhe encontrar? Me diga uma coisa. O senhor saberia, ou alguém já sabe, por que o autismo afeta mais os meninos do que as meninas? Então, como tem um fator genético, a gente parte do seguinte princípio. O homem é XY e a mulher é XX. Inclusive tem uma coisa. Afeta muito mais os meninos na ordem de 4 para 1. Cada 4 meninos afetados tem uma menina... Eu nunca vi uma menina autista. Eu estou me tocando para isso. Mas tem. Só que uma coisa interessante. As meninas, quando têm autismo, elas têm uma possibilidade maior de o autismo dela ser nível 2 ou 3. Que é o moderado e o grave. E o menino... O 3 é o grave. Isso. E o menino tem a possibilidade de ser autismo 1, que é o leve ou 2. E alguns podem eventualmente ter o nível 3, que seria o mais grave, o mais difícil de lidar. A criança se adapta menos, a criança que precisa de terapias maiores, precisa do empenho da família, precisa de medicamento. Então, essas crianças são mais difíceis de lidar. Mas nível 1 e 2, ela é mais fácil de lidar. E o nível 3, infelizmente, você vê mais na menininha e menos no garoto. Entendo. Então, mas é tudo estudo genético. Hoje não consegue entender por que você tem duas crianças e uma delas... Você tem cinco crianças e quatro delas são meninos e apenas um é menino. Mas é estudo genético provável. É um índice muito alto. É muito grande. Para meninos, eu quero dizer. É 20% a 80%. É verdade. 20% para as meninas e 80% para os homens. Acaba sendo um caso, assim, meio raro, né? A menina ser autista. Em comparação ao grande volume dos meninos. É mais difícil. Então, quando eu recebo que é menininha e eu digo, cadê tua mãe? E ela diz ali, cadê teu pai? Aqui. Eu digo, pronto. Autista não é. Porque você não pega uma criança capaz de fazer isso. Então, no consultório, eu tenho vários alunos que me acompanham e a gente faz o seguinte. Conversa com a criança. Faz perguntas simples. Cadê teu cabelo? Cadê tua orelha? Cadê teu olho? Cadê sua boca? Cadê sua língua? Uma criança tem que saber isso, né, doutor? Se ela responder isso, ela não tem característica de autismo. Ok. Ela não tem. Porque o autismo é uma falta de comunicação. É o principal. É não se comunicar. E o segundo é ter estereotipias. Essas estereotipias... Quando o senhor diz falta de comunicação, o senhor está falando de falta de entendimento. É não entender. Não falar e não entender o que eu quero. É não entender o que o senhor pediu. Eu estou perguntando. Vem aqui comigo, ela não dá bola. Ela só lhe olha. Ou nem olha. Mostra o teu olho. Ela só lhe olha. Ela não mostra. Ou às vezes nem olha e nem mostra. E nem mostra. Porque as crianças com autismo, um dos fatores que você tem que prestar bastante atenção é a dificuldade de olhar nos olhos. Ah, elas não encaram as pessoas nos olhos. E algumas coisas já estão explicadas. Ela gosta de coisa que está em movimento. E se você for ver os olhos, eles têm poucos movimentos a não ser o piscar palpebral. Exatamente. Os movimentos dos olhos são muito pequenos. Mas ela é capaz de olhar para a boca. E se você estiver mexendo da mão, ela é capaz de olhar para a mão. Então, as crianças, elas gostam de alguma coisa que tem movimento. Inclusive, Humberto, se ela pegar um carrinho e deitar no chão, ela fica olhando na roda do carrinho. Você diz, por que ela olha para a roda? Ela olha para a roda porque a roda está girando do carrinho. E ela consegue ver todos os movimentos. Os movimentos. Ela consegue... Acaba sendo uma capacidade dessa criança. Exatamente. Diferente das outras. Eu tenho um consultório um videozinho que eu acho lindo. Tinha quatro caixas de remédio na mesa. Ele deitou na mesa que eu estava consultando e colocou as quatro caixas em filinhas. E ele olhava assim de ladinho para ver se as quatro caixas estavam afiladas. E se não tivesse, ele apertava lá atrás da caixa para ela se alinhar. Para ajustar. Isso. Porque ele queria vê-las todas em linhas. Eles adoram colocar as coisas em linha reta. Em linha... Enfileirados. Eles adoram coisas que giram. Por isso que eles gostam de roda de carrinha. Eles gostam do ventilador. Eles gostam... Eles ficam vendo o ventilador em movimento? Ele movimenta o da hélice do ventilador que ele está olhando. Então, por exemplo, ele faz isso com a mão, Humberto. Aí você diz, por que ele gosta de ver os dedos? Se você olhar para os seus dedos se movimentando, você vai ver que ele tem uma característica bonita. Porque Deus... Olha só nos seus dedos. Interessante isso. Agora, se você olhar de uma forma assim como você pensa, por que ele tem interesse na mão? Você não está olhando para a sua mão. Você está tendo uma visão. Mas a hora que você olha para o movimento dos dedos, ele foca nos dedos. É aquele movimento que ele está vendo. E eles gostam de movimentos repetitivos. E aí tem outras coisas. Eles têm... Tem uma senhora nos Estados Unidos que já tem 70 anos. Ela é autista. Nível 3. Perguntaram para ela o que a senhora atiraria... É o nível grave, né? Não, é o leve. Desculpa, errei. Então, é nível 1. Nível 1 que é o grave. Ela é o asperge. Não, é o leve. O leve é 1, 2 é o médio e 3 é o grave. É o grave. Essa mulher dos Estados Unidos já tem 70 anos e ela é asperge. Então, ela é nível leve. Leve. Ela é leve. E ela... Um dia perguntaram para ela, se a senhora pudesse mexer em uma coisa apenas dos autistas no mundo, o que a senhora tiraria? Ela tiraria o barulho. É o que mais me afetou durante a vida inteira. Por isso que as crianças que têm autismo, elas vão no aniversário, bate palma, elas põem a mão no vidro ou choram. É verdade. Eu já vi isso. Então, evitar o máximo de barulho. Eu lembro uma vez que eu fui na Ponta Negra, no dia 2 de abril de um ano. O barulho incomoda. Incomoda. Eu fui na Ponta Negra, lá, com o meu grande dia mundial do autismo em Ponta Negra. Dois já. Aí eu vi umas 30 caixas de som, Humberto, do tamanho do Holanda, aqui mais ou menos, fazendo barulho. O evento para os autistas colocaram o som alto. E as crianças, todas com a mão no ouvido. É um erro cabal, né? Só que não perceberam. Tinha música, tinha... É a ignorância que nós falamos há pouco. Só que essa ignorância... Sem o saber, né? Sem a maldade. Sem a maldade. Não sabendo. As pessoas fazem sem saber. Vai ver os organizadores que nem animar as crianças, né? A ideia é essa. Porque a música, a ideia era essa. Eu fiquei pensado em todos mesmo. Mas não falaram com o senhor antes, não me consultaram. Não me consultaram. Não me consultaram. Te acalma aí. Doutor Tussolini, onde é que as pessoas, milhares de pessoas, estão nos dando esse privilégio de estar aqui na nossa plateia, invisível? invisível, nós não estamos vendo elas. Mas onde os pais, que a partir de hoje, vão ficar de olho nas crianças, de repente eles vão perceber uma coisa que o senhor falou. Aonde elas devem ir para lhe conversar com o senhor? Onde o senhor é encontrado? Então, olha só. A primeira coisa é o pediatra é o mais indicado para ver detalhes. Ok. Então, quando um pediatra chama a atenção da família, olha, o seu filho tem a dificuldade de se comunicar, o seu filho não está falando... O pediatra vai ser o primeiro, na verdade, o senhor está querendo anotar isso? É o primeiro. A família pode até anotar, mas o pediatra é o primeiro contato que ela vai falar. Então, há o pediatra. O pediatra tem que começar a pensar com grandeza e encaminhar essa criança. Ele tem que dividir essa tarefa com alguém. Ele pode dividir com o neuropediata ou com o psiquiatra infantil. Qualquer um dos dois pode tomar? O senhor é o neurologista, não é? O senhor é o neurologista infantil. Infantil, exato. E aí ele encaminha. Então, os pais, e outra coisa, os pais que têm um filho com autismo, ele desenvolvem uma capacidade de enxergar crianças com autismo. Tanto é que tem pais que dizem, depois que o senhor falou que o meu filho tinha um autismo, o que eu estou encontrando em criança autista? Porque ele passou a ter uma visão. Ele voltou a olhar para aquilo e começa a perceber. Isso, ele passou a ter uma visão. É como se... E a sensibilidade paterna e materna é algo misterioso, né? É como um... É um dom. Que é qualquer observador, aquele observador de passarinho. Sim. Eu já fui uma vez com um amigo meu para observar passarinho. Ele dizia, solinho, olha o passarinho ali na árvore. Eu ficava meia hora para achar, ele tinha achado. Ele viu o passarinho. O passarinho voava e eu não tinha... Olha a asa azul dele. Olha, ele está se alimentando. Eu nem cheguei a árvore ainda. Então, o que é isso? É detalhe e observação de pessoas que olham, gravam e ajudam. Sim. E as famílias que podem fazer isso, elas se beneficiam e beneficiam os outros. Isso que é importante. E nós... Então, veja, o pediatra é o primeiro. Ele faz esse encaminhamento para o neuropediatra. Ele pode, eventualmente, já encaminhar para a fono. Já pode encaminhar para a terapeuta. Esse é o caminho, né, doutor? É, ele pode ir atendendo isso. E existe um documento que em Manaus é lei. É lei no mundo, mas em Manaus é lei a partir do início deste ano, deste ano, que é um documento chamado M-Chat. M-Chat é um documento de 23 perguntas, 20 perguntas, onde você consegue dizer essa criança tem alguma... O senhor faz as perguntas para os pais. São 20 perguntas. Para os pais. É 20 perguntas, sim ou não. Ok. E aí, esse racionário, ele não faz diagnóstico, ele simplesmente... É o indicador. É o indicador. Ele deixa dizer essa criança tem risco, é uma peneira. Ok. Essa criança tem risco ou não tem risco. É só uma peneira para escolher um garoto jogador de bola aos 10 anos. Claro. Vai ter uma peneira. Agora, claro, que como é peneira e como é um documento de triagem, ele pode eventualmente errar. Uma criança que você achou que tinha, não tem. E uma criança que você achou que não tinha, pode eventualmente ter. Mas a quantidade de crianças que você tria dizendo que tem, a grande maioria vai ficar com o tiro mesmo. E eventualmente uma. Então, a família tem que aprender que o diagnóstico tem que ser perto dos dois anos. então, nada de ficar com medo, nada de ficar demorando. Então, procurou um jeito, leva ao médico, leva ao fono, leva ao psicólogo, leva à terapia ocupacional, leva para a escola. E esse transtorno é perfeitamente tratável, não é, doutor? Pois é, e as crianças melhoram muito. Exato. E a outra coisa, a hora que você, Humberto, faz o diagnóstico e passa para a família, a família passa a ser um pessoal que está a favor da criança. Um aliado maior ainda da criança. E deixa aquela coisa que eu digo aos pais, os pais não podem mais acordar de manhã e dizer, meu filho tem o tiro? Não, não tem, eu estou ficando doido, não é o tiro não. O meu filho tem, não tem, não tem. É alguma coisa esquisita. Isso é a cabeça da tua mãe, isso é a cabeça da tua avó, isso é a cabeça... Então, a hora que você diz tem, você estabelece regras e você vai cumprir a tabela. Pronto. E à medida que você vai evoluindo, a criança pode melhorar. E uma coisa importante, é claro que, eu tenho um médico amigo meu nos Estados Unidos, o doutor Gadia, que já teve aqui em Manaus, é uma das maiores autoridades no mundo de autismo. E ele diz, Sonine, de cada 100 crianças bem conduzidas, de forma precoce, de cada 100 crianças, 15 podem deixar de ser autistas. Então, você veja bem. Que revelação, doutor. Você pode transformar uma criança, aquele cara adulto que você diz, puxa, eu acho ele tímido, quietão, não tem amigos, aquele cara pode ter um autismo que não é, não consegue nem ser o leve, porque você não consegue, ele não tem diagnóstico. Entendo. E tem mesmo, a gente tem amigos fechadão, né? Tem, tem. E são os metódicos. Ali, tá. É verdade. Eu tenho dois engenheiros que vão ao meu consultório, são pessoas fantásticas, são de uma honestidade exagerada, que é uma característica do Asperger, ou do Altirmo nível 1. Tem pessoas que têm três ou quatro amigos, conhecem um ou dois restaurantes, não conhecem mais do que isso, não gostam de festa, não gostam de festa, não gostam de badalação. então são pessoas de uma honestidade extraordinária. Se você deixar o celular perto dele, ele levanta, não vai embora, sem achar uma pessoa que seja o dono do celular. Ele tem medo que alguém pegue e bote a culpa nele. Eu vou lhe falar aqui uma coisa. Eu já tive um amigo, ele está aí por aí, é que há muito tempo eu não o vejo, que eu percebi uma coisa interessante nele. Há alguns anos, ele chegava para estacionar e se a vaga tivesse ocupada, ele não saía do carro e eu dizia para ele, use outra vaga. vai, estaciona e vambora. Aí ele dizia para mim, não vai, eu vou já já. Aí eu ia, esperava, aí eu voltava e ele estava lá, já fora do carro, já aguardando, ele dizia, ei cara, por que você ainda não entrou? Ele disse, não, 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 vai, vai, vai. E um dia, um dia, uma pessoa muito próxima dele me disse, Humberto, é aquela vaga ali, ele vai esperar alguém sair daquela vaga para estacionar o carro dele. E naquela época, logicamente, eu chamava ele, e você é mania desse cara? Quer dizer, naquela época não havia essa conexão com a, com o que chamam de T, não é? Isso. É o Té, não é? É, o Té, tanto todo o espectro autista. Não havia nada disso. E hoje a gente já tem, mas nós não tínhamos a clareza. Não tínhamos a, quer dizer, eu era totalmente ignorante a respeito, como muita gente deixou de ser hoje, graças ao senhor nessa entrevista. O senhor trabalha também para o setor público, o senhor atende o setor público. Eu sou funcionário da prefeitura de Manaus e eu atendo numa policlínica lá no bairro São José II, chamada Policlínica Contiteles. E trabalho no centro de autismo Alvorada, que é um... Existe em Manaus o centro de autismo? Sim, o centro de autismo Alvorada. Tem o apoio da prefeitura de Manaus. É da prefeitura. É uma unidade da prefeitura que funciona, atende 2 mil e poucas crianças com autismo. Então... doutor, doutor, 2 mil e 800 crianças com autismo em Manaus, mais ou menos, em Manaus, são atendidas. Manaus, mais ou menos isso. Isso fora, eu estou dando dois serviços. Aí você tem, por exemplo, o Panda Codajás, que tem os neurologistas que atendem, você tem o ambulatório Araújo Lima, da Faculdade de Ensino, que atende também. Qual é o universo de crianças hoje em Manaus com autismo? Já a diagnóstico? Eu acho que nós temos aí uma média de uns 3.500 crianças mais ou menos com autismo. Aqui em Manaus. É um número... E pelo que o senhor está falando, estão sendo bem tratadas. Pois é, deixa eu te falar um pouco. Eu gostaria que tivesse bem mais bem tratados. Mas nós, infelizmente, nós temos família que não consegue entender legal. E é claro que você tem famílias, como o autismo que eu te falei, o autismo da equipe da escola. E o que é o preconceito que faz isso, doutor? E às vezes até a dificuldade da família entender. Da família entender. São pais desajustados, que brigam, que eventualmente batem na criança. Então nós temos um mundo... Isso é a pior coisa que se pode... Eu estou imaginando que a pior coisa que se pode fazer com um autista é espancar o... Sem dúvida, imagina. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele nem entende por que está sendo espancado. Hoje eu ainda falei para uma mãe. Digo, mãe, quando ele está rebelde com a senhora, ele está querendo lhe dizer que não está lhe entendendo. Ele não quer dizer que a senhora é má, que a senhora é ruim. Ele não está entendendo a senhora. O comportamento do autista quando ele está rebelde é uma maneira... É o linguajar dele. É o idioma dele dizendo... Dizendo, eu não estou lhe entendendo. Quer dizer, você bater em mim, vai... Vai embaraçar totalmente. Piora, imagina. Vai ter o prato. Piora, imagina. Nós adultos, imagina que eu te convido para ir a um restaurante e você diz, não, não vou porque eu não gosto desse restaurante. E você me dá as justificativas e me convence que não é bom e não vai mesmo comigo. Ou eu te convenço do contrário, que aquele restaurante que pensou que não é bom mudou a direção e é bom. E te convenço e você vai. A criança com autismo, ela é mais ou menos o seguinte, ela não quer ir porque por alguma coisa ela tem receio. e a família pega e arrasta. Por alguma coisa que nós não sabemos. Não sabemos. Arrasta essa criança para lá. Eu tenho crianças com autismo que quando trocam o professor, a criança não quer mais para a escola. Está acostumada com aquela professora e aquela professora sumiu da vida dela. E isso é uma característica dele, é natural dele. É natural, não é, doutor? Tem criança, se a mãe mudar a rota do caminho para levar para a escola ou para levar para as terapias ou para ir para o médico, ele não quer ir. Ele não quer ir. Então, precisa que a família tenha uma sensibilidade para entender por que a criança se cobrava. Tem criança que às vezes está no meu consultório e eu falo um pouco mais alto ou qualquer coisinha e a criança se irrita ou põe a mão no ouvido. E eu mostro para os pais igual a minha voz que ela não está acostumada. E ela está me dizendo com esse gesto que eu estou falando alto. Está me avisando que a minha voz está horrível para ela. E aí, como eu tenho que continuar a conversa, eu não posso mudar a fala. Mas às vezes eu diminuo, eu falo mais baixo, mais calmo, para a pessoa entender que tem que respeitar a criança. Doutor Adesolini, eu vou falar uma coisa para o senhor que eu vou completar dois anos aqui com muito entusiasmo e muito agradecido a Deus por estar fazendo esse trabalho já aqui no outono da minha vida. Eu vou falar uma coisa para o senhor que eu jamais disse para um convidado, mas eu preciso dizer isso para o senhor. Assim, até tomado por uma certa emoção, foi Deus que lhe mandou aqui para o senhor conversar com os milhares de leitores e leitoras do Portal do Olada. Eu estou muito agradecido a Deus que ele tenha permitido o senhor vir aqui fazer e dizer o que o senhor disse. o senhor nem sabe como eu estou emocionado e eu estou vendo o senhor também. Obrigado, Nubé. Você é uma pessoa fantástica e queira Deus que faça com que outras pessoas como você consigam entrevistar e trazer gente que sabe, trazer gente que consiga lidar com as crianças, diminuir cada vez mais o sofrimento das crianças e fazer que cada vez mais as famílias saibam que dá para ajudar. Dá para ajudar. Isso que é importante. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Você é maravilhoso. Permita deixar a sua mão em agradecimento. Muito obrigado, doutor. Eu quero fechar essa entrevista, minha gente, citando uma pessoa. Uma pessoa que é minha amiga há muitos anos. Eu sempre digo que ele chegou em Manaus. Eu cheguei em Manaus na quinta-feira, que eu cheguei antes dele. Eu já nem sei mais. Ele chegou na sexta e nós nos conhecemos na segunda-feira. Eu estou falando de Ronaldo Tiradentes. Olha, grande cidadão. Ronaldo Tiradentes, para mim, ele não sabe que eu estou dizendo isso porque presenciei a maneira que ele trata o seu filho amado, maravilhoso, que é autista, observando, uma vez, num aeroporto, a maneira que Ronaldo Tiradentes trata o seu filho. o amor, a ternura que ele expressa publicamente e naturalmente por aquele filho me comoveu, tocou meu coração e a partir desse dia que eu vi como o Ronaldo Trato, seu filho autista, eu passei a admirá-lo e gostar muito mais dele como pessoa humana e como meu amigo. Ronaldo, você é um exemplo. Eu vi você com esse filho a bordo de um avião, a bordo do avião, lidando com aquela criança, onde tudo contribuía para ele ficar perturbado. E o Ronaldo, exemplarmente, movido pelo amor àquele filho, ele teve um comportamento que deveria ser seguido por todos os pais que receberam de Deus um filho autista. Então, Ronaldo, parabéns e, francamente, Ronaldo, se todos os pais de autistas tiverem 50% do seu comportamento, eu acho que já é uma graça, que já é uma bênção. Parabéns, Ronaldo. Parabéns. Um abraço também, senhor. Um abraço também, senhor. Parabéns, senhor. Parabéns, senhor. Parabéns dele e sair da luta dele pelo autismo nos homens. E tem uma luta aqui, não é ele, pelo autismo. Ele é uma pessoa e a rádio dele sempre é à vontade para as pessoas que querem mostrar alguma coisa com o autismo. Então pronto. Ronaldo, 10 a 0 para você, tá? 10 a 0 para você. 20 a 0, né, do nome do trono. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço muito. em nome de todas essas crianças autistas que já estão detetadas, já estão descobertas e aquelas que a partir dessa sua entrevista serão descobertas. Com certeza. Ok, minha gente? Por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia e eu também quero agradecer a Deus por você ter nos dado o privilégio da sua audiência. Amanhã nós vamos falar de cultura. Amanhã é a nossa quinta cultural e nós vamos trazer aqui um grande amazonense que começou pequenininho aqui desenhando ali e hoje tem renome internacional. Acaba de expor em Nova York, na Itália. É um camarada fenomenal que eu admiro muito. Arnaldo Garcês vai estar aqui com a gente amanhã. Um abraço e até amanhã. Se quero te amar e te amar e te amar muitos anos cuida bem de mim então misture tudo dentro de nós. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.